Tá ok aí para todos vocês, vocês estão vendo? Ah, ok. Então, vamos lá. Hoje, a teoria da contabilidade... Gente, vocês estão entendendo que a gente cessou a contabilidade básica e a gente está indo para a teoria da contabilidade, certo? Eu estou explicando porque o Rafael, a primeira aula dele, e aí só para nivelar o Rafael com vocês, tá bom? Rafael, primeiro é uma disciplina, aí eu dou aquele intervalozinho, aí volto para outra disciplina. E aí a gente... Como a Rebeca não estava e eu queria que o debate fosse entre os dois e que você assistisse, aí eu fiz diferente. Gente, eu iniciei ainda com a contabilidade básica e agora a gente está indo para a teoria da contabilidade. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Então, eu entendi agora. Já ia até perguntar. Então, obrigado, professor. Pode continuar. Tá, vamos lá. Eu falei na primeira aula para vocês, Rebeca e Manoel, que a contabilidade é regida pelas legislações, pelas leis e pelos princípios da contabilidade, certo? E aí esses princípios, quando não respeitados, a empresa sofre penalidades. E aí eu vou explicar para vocês como se trata esse princípio e depois, no final, a gente conversa sobre a atividade. Pode ser? Vocês lembram da atividade, né? Tá, aqui. Vamos lá. Os princípios da contabilidade. Os princípios de contabilidade estão dispostos na resolução do Conselho Federal de Contabilidade, que eu falei para vocês. Só um pouquinho, gente, rapidinho, tá? Vamos lá. Os princípios de contabilidade estão dispostos na resolução do Conselho Federal de Contabilidade. Eu falei para vocês que nós, contadores, quando terminarmos o nosso curso, nós temos que fazer um exame de suficiência, certo? Para nós tirarmos a carteirinha. Eu tenho a minha carteirinha aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Então, nossa área é uma das pontas áreas que tem que ser avaliada para poder atuar. Assim como o médico, que tem o seu conselho, o advogado, que tem a OAB, o contador tem o Conselho de Contabilidade. aqui, olha a carteirinha que vocês vão ter quando vocês se formarem. Certo? CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade. Vocês lembram que na primeira aula... O da contabilidade, ele não é CRC, não, né? Ele é TFC, é isso? Não, é assim, ó. O CRC é Conselho Regional de Contabilidade. Então, é o Conselho no Amazonas, no qual eu trabalho. Eu sou conselheira do Conselho de Contabilidade. Lembra que eu falei para vocês? Aí, existe o CFC, que é o Conselho Federal de Contabilidade, que rege todos os conselhos regionais. O Conselho Regional de São Paulo, o Conselho Regional do Pará, o Conselho Regional dos outros estados. Cada estado tem o seu conselho e existe o Conselho Federal de Contabilidade, que fica em Brasília. Entendeu? Então, se caso eu me formar e tirar a minha... Então, se eu for, vamos supor, para São Paulo, a minha daqui não vai valer lá, né? Vale. Vale? Vale, porque você é regida por um Conselho Federal. Vale. Você, aqui em Manaus, você pode ter cliente em São Paulo. Eu tenho um cliente em São Paulo, que é um cliente famoso, que eu não posso falar. que, por um acaso, a gente se encontrou no aeroporto, a gente se conheceu no aeroporto, e ele estava em uma... Foi cancelado o nosso voo, a gente ficou no mesmo hotel, e aí ele estava cacetando o contador dele, mas cacetando. Aí ele viu no meu... Eu falei que eu sou apaixonada pela minha profissão, né? E o meu... Aquele... encosto aqui do pescoço, quando a gente leva para o avião, aquela montadinha, eu ganhei do CFC, em um evento que eu fui convidada, eu fui representando o Conselho do Amazonas, e eu ganhei aquele travesseirinho, que tinha escrito CFC. aí ele perguntou de mim, o que é CFC? Estava todo mundo ali que foi cancelado o voo, ficou todo mundo bravo, fazendo confusão, e mandaram a gente para o hotel, e lá a gente se conheceu. Aí ele disse, o que é CFC? Aí eu disse, dizer que é Conselho de Contabilidade. Aí ele disse, ah, é, você é contador? Eu disse, sou. Aí eu disse, se eu vi você falando mal do seu contador, eu ouvi tudinho, ele disse, você é uma fofoquinha. Aí eu fui falar, aí ele falou, né, que ele estava com muito problema, com o contador dele. Aí ele disse que queria trocar de contador, e se ele pudesse, ele trocava para ficar comigo, porque só que ele não podia, porque eu era do Amazonas. Aí ele disse, quem falou isso? Aí ele disse, e pode? Pode. Ah, se pode. Aí depois de seis meses, ele me ligou. Pensei que aquilo não ia dar em nada, aí ele me ligou. Aí ele é, ele presta serviço para a Rede Globo, ele tem um problema de TV, mas ele é prestador de serviço, eu faço contabilidade dele. Ele é um, ele é optante pelo Simples Nacional. Entendeu? Vamos lá. Então, Rebeca, você pode, você pode fazer a contabilidade, você pode, se você for morar lá, você pode pedir a mudança para o Conselho Federal, mas você pode atuar lá, em São Paulo, com o seu CRC de Manaus. Entendeu? Conselho Regional. Eu tenho um amigo que a filha dele foi chamada, de contabilidade, a filha dele foi convidada para fazer um musical da Broadway. Ela tem 11 anos, ela estuda com meu filho e ela é blogueirinha. E aí, ela fazia muitos comerciais aqui em Manaus e aí um olheiro viu ela e convidou ela para fazer esse teste, ela passou. Lá, ela já foi fazer curso de teatro, fez vários comerciais lá, enfim, ela cresceu a menina. aí a mãe dela é funcionária do Ministério Público e ela vem tentando a transferência dela e não consegue. Aí o pai dela foi e levou ela. Acho que está mal. Por quê? Quem são os nossos órgãos fiscalizadores? Quem são os nossos órgãos fiscalizadores? Receita, internet, Cefaz, internet. Então, a contabilidade, hoje, ela é digital. Entendeu? Quer dizer, é pouco, hoje em dia não tem mais o boy, não tem mais o... Não tem, porque é tudo digital. Tudo. Então, vamos lá. Então, a observância dos princípios de contabilidade, ela é obrigatória no exercício da produção e constitui condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Ou seja, é legítimo o exercício dos princípios para as empresas. Vamos lá. As normas brasileiras de contabilidade, os princípios de contabilidade, eles representam a essência das doutrinas e teorias relativas à ciência da contabilidade. Ou seja, ele doutrina, os princípios de doutrina, determina como as empresas têm que agir conforme as leis e as leis sanções, consoante o entendimento predominante dos universos científicos e profissionais no nosso país. O que isso diz? Está dizendo que os princípios normatizam o funcionamento das empresas em todo o país, em todo o nosso país. E aqui está o primeiro princípio, gente. O princípio da entidade. O que é esse princípio? Tem um errozinho aqui. O que que fala esse princípio? O princípio da entidade. Esse princípio reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza finalidade com ou sem fim negativo. Vocês entenderam o que eu li aqui para vocês? Esse princípio reconhece o patrimônio como objeto da contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação pessoa física e pessoa jurídica. Lembra que eu falei isso na primeira aula? A diferenciação do patrimônio da pessoa física para a pessoa jurídica. Vocês lembram que eu falei da compra de um automóvel pelo nome da empresa? Vocês lembram disso? E aí que o sócio, o dono da empresa, ele tem que realmente dividir na cabecinha dele o que é dele e o que é da empresa. se ele compra um automóvel no nome da empresa, esse automóvel tem que servir a empresa. Esse automóvel tem que ser feito, tem que ser usado para servir a empresa. Ah, professora, mas eu sou dono da empresa e eu não tenho condições de comprar dois carros para mim. Tá, entendi. Mas aí na hora de maturação dos impostos, na hora lá do teu imposto de renda, tu vai declarar que esse carro não é teu, tu vai declarar que esse carro é da empresa. Então, quando tu vai fazer todo o histórico da empresa, esse carro vai para o nome da empresa. Entendeu? Por exemplo, que tu vende a empresa. Tu vende a empresa e aí é feita uma avaliação, uma avaliação da tua empresa. A tua empresa vale 100 mil. Aí, como o carro foi comprado no nome da empresa, tu não vai ao carro para o outro comprador. Aí, o outro comprador vai no documento da empresa e verifica, vai no histórico da empresa, porque com a certificação digital, ele vê todos os bens que a empresa tem. Aí, sei, tá faltando um carro aqui. nesses bens que não passasse para mim. Aí, como assim, o carro é meu? Não, o carro é da empresa. Como é assim? Você vendeu a empresa, então, o carro é meu. Vocês entenderam a importância de dividir a pessoa física da pessoa jurídica? a empresa? é do Manoel. Ele é o dono. O Emanuel é a pessoa física, é o dono da empresa. Mas, o que a empresa tem é da empresa, não é da pessoa física do Manoel. Então, isso é o princípio da entidade. Essa confusão tem que ser desfeita na mente do empresário. até aqui, tudo bem? Posso seguir viajando, não é? Ok. Olha aqui, outro princípio. O princípio da continuidade. O princípio da continuidade pressupõe que a entidade continuará em operação no futuro. Portanto, a mensuração e a apresentação dos componentes do patrimônio leva em conta esta circunstância. o que que diz esse princípio? Esse princípio, caso aconteça alguma coisa, por exemplo, eu tenho uma empresa e eu vou viajar e essa empresa vai ficar aí, parada, não fazer nada. quando a empresa está fechada, pálida ou fechou, ela tem que entrar no processo de fechamento da empresa do jeito que abriu. Vai na junta, vai para a prefeitura, vai para a receita, vai para a Cefaz, vai para fechar, é a mesma coisa. entra com o processo em todos os órgãos, entendeu? Só que aqui, só que o princípio da continuidade diz outra coisa, diz que a empresa ela dá continuidade, ela tem que continuar com as suas operações. Caso ela, se a empresa fizer esse processo de fechamento, aí sim, beleza. Mas se simplesmente não acontece mais nada, a empresa não conta, a empresa não vende e não é informado nada para a receita, então ela está infringindo a lei, infringindo o princípio da continuidade. Por quê? Porque existe uma declaração que se chama declaração acessória. O que é isso, professora? Declaração acessória é informação para a receita, só informar, dizer que o consultor informa que essa empresa ela está temporariamente fechada, ela tem que ser tem que ser feita essa declaração todos os meses e enviar para a receita, que ela não está em funcionamento provisório, já que não foi fechada, tem que ser informada para a receita, porque senão, mesmo ela não estando em atividade. Agora, se você simplesmente informar, se o contador simplesmente informar que ela está parada provisoriamente, aí não está infringindo o princípio e está conforme a lei. Entendeu? Por que que muitos empresários simplesmente deixam de fazer, de operacionalizar a empresa quando querem fechar, deixam, 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 porque não querem pagar o contador para encerrar a empresa e não querem pagar o contador para fazer esse tipo de serviço, que é a obrigação acessória junto à receita. Entendeu? Entenderam? Posso seguir viagem? Professora, Oi. Pode falar. Exemplo, eu sou um MEI, um empreendedor individual, e eu vou tirar, assim, um mês de viagem, entendeu? O que que eu faço? Eu somente fecho as portas ou tenho que informar o contador de que a empresa não vai pagar o contador? Não, não. Só o MEI não vai alterar. Por quê? Porque o imposto da MEI, ele é um imposto unificado e tu vai lá o teu contador ou tu mesmo tem MEI que não tem contador, acho que não precisa. Lá na frente, quando tem algum problema, ele não consegue resolver, junta a receita, você faz, aí sim aqui entra o contador na história. mas tem, tem, rapidinho, tem, tem, o que que você tem que fazer? Um mês de férias, você só vai pagar a sua guia normal, dá a MEI, entendeu? Porque a MEI não tem obrigação de ser só, paga o imposto e pronto. E no caso das outras? das outras tem que formar, tem obrigação acessória, entendeu? Fala, Rebeca. Não, é, no caso, a senhora falou, né, que na MEI não é bem necessário ter um contador, né? A MEI tinha até uma lojinha e só em alguns casos bem, assim, necessários que ela faz uma consultoria, assim, com um contador, mas ela mesmo que administra, é porque, assim, o contador, ele, o MEI, já, já, já se formaliza, ali já no limite, né? Porque quer crescer, quer comprar de fora, quer, né, quer os benefícios da MEI. E aí, é, um contador para uma MEI já fica pesado, porque, por exemplo, eu, professora Simone, eu não tenho um cliente por menos de, por menos de um salário mínimo, entendeu? É o mínimo que eu cobro, é um salário mínimo. Então, quem vai ter condições de pagar um salário mínimo? Pelo menos uma empresa de pequeno porte, que tem um faturamento maior. então, geralmente, o MEI, ele não recorre ao contador por falta de condições financeiras, na maioria das vezes. Entendeu? Posso seguir? mas, lembrando que uma empresa de grande, pequeno porte, uma empresa de médio porte, uma empresa de grande porte, uma empresa que cresce até chegar ao lucro real, às vezes, ela vem de um MEI. Ela vem se desmolando, se eu vendo, vem de uma MEI. Entendeu? Então, às vezes, às vezes, eu não, eu não, eu nem cobro o microempreendedor individual. Eu dou ali aquela informação, se eu puder ali puxar no sistema, ajudar, eu ajudo, porque eu sei que aquele cara está crescendo, lá na frente ele vai me pagar. Entendeu? E ele vai me querer como contadora, porque eu estou sempre ajudando ele. Então, quando ele tiver condições de pagar, quando ele crescer e tiver condições de pagar, vai ser a MEI que ele vai procurar. E essa postura que nós temos que ter, nem sempre, nem sempre, o bom profissional é aquele que ganha muito, o bom profissional é aquele que tem visão. Então, nós temos que ter visão. Vamos? Princípio da oportunidade. Refere-se ao processo de mensuração e apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e tempestivas. A falta de integridade e tempestividade na produção e na divulgação da informação contábil pode ocasionar perda de relevância, por isso é necessário ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da informação. Então, o que que está dizendo aqui que refere à mensuração do patrimônio para produzir informações íntegras e tempestivas? Nas demonstrações contadas, as informações elas têm que ser verdadeiras e no tempo e cumprir com as suas obrigatoriedades, tempestividade, o momento certo, informações íntegras e tempestivas, informações íntegras e informações verdadeiras e do período certo. Por exemplo, deixa eu dar uma exemplo para você. Digamos que é uma empresa e ela fatura 200 mil, mas aí eu peço para o meu contador fraudar a minha demonstração contábil para dizer que eu faturo 400 mil, sabe para quê? Para eu poder pegar empréstimo no banco. Se eu tenho um faturamento alto, eu tenho vendas altas, eu tenho bons lucros, eu tenho como pagar o empréstimo que eu vou pedir. Eu estou passando informações íntegras e tempestivas? Não. Eu estou infringindo o princípio da oportunidade. Vocês entenderam? Entenderam, né? Quando vocês estiverem estudando sobre os princípios, vocês podem interpretar da maneira que eu falo para vocês, vocês tiverem dúvidas, vocês podem me pedir, pedir para eu repetir, para vocês anotarem, porque os termos técnicos, às vezes, confundem a cabeça da gente e impossibilitam da gente interpretar. Não é verdade? quando eu falo apresentação dos componentes patrimoniais, não é apresentação dos componentes patrimoniais, a apresentação do patrimônio da empresa para produzir informações íntegras e tempestivas, para transmitir informações verdadeiras que foram realizadas naquele mês ou naquele ano. Entendeu? É assim. Professora, posso fazer uma pergunta? Fiquei com uma dúvida. Pode, pode ficar à vontade. Imaginando que eu faço esse esqueminha de pedir para o contador fraudar a minha receita lá, o banco não faz alguma espécie de auditoria em cima do que você está arrecadando? Ou, por exemplo, normalmente você recebe por aquele banco que você foi correr atrás do empréstimo. Eles não têm como comparar o que você declara com o que você realmente movimenta na tua conta, na conta da empresa, no caso? Deixa eu te falar uma coisa. É mais uma dúvida mesmo, assim. É, não, mas está certo. Vou perguntar. Olha só. Lá, quando o contador vai fazer as manobras financeiras na demonstração contábil, ele vai dizer que ele tem a negociação bancária dele, mas ele movimenta muito o caixa. Entendeu? Ah, entendi. Perfeito, perfeito. Entendi. Então, quando ele movimenta, aí ele coloca lá na conta do débito, a conta caixa muito alta. Porque, na verdade, digamos que hoje entrou 50 mil, um, mas aí lá na demonstração contábil, no mês de fevereiro, ele vai dizer que ao invés de entrar um milhão e todos os dois. Entendi. E aí ele movimenta muito a conta caixa. Então, compra e vende, compra e paga, compra e paga. Então, nessa movimentação, o contador faz a... Eu estou falando o que acontece realmente, tá, gente? Por isso existe o princípio para não acontecer. Eu estou dando as informações erradas, as informações ilícitas que infrigem o princípio da oportunidade. Infelizmente, eu tenho que falar que existem pessoas que se dizem contadoras que fazem as coisas erradas, aceitam, né? Às vezes, o próprio dono da empresa faz o contador fazer isso, o contador com medo de perder o cliente ou com medo de perder o emprego acaba fazendo, entendeu? E aí, infeliz o princípio. Se, por um acaso, for descoberto, digamos que tenha um contador bom. Quer que eu seja sincera, nos bancos nunca tem um contador bom. Sabe por quê? Porque eles vêm de gestão financeira, eles não vêm de analisar a conta. O contador de banco, ele não sabe analisar uma demonstração contável, como contador. O contador que olha, dá uma olhada, já observa. Esse cara empresta muito, esse cara está bem, mas ele emprestou muito, ele está vendo o louro. Entendeu? E, às vezes, o banco não tem condição de analisar uma demonstração contável. Se for descoberto, sabe o que pode acontecer? quem primeiro roda nesse processo é o contador. O contador é o primeiro que roda. Vai preso, viu, gente? É muito sério. Certo? Certíssimo, professora. Obrigado. Vou seguir a viagem, tá? Vamos lá. O princípio do registro pelo valor original. O princípio do registro pelo valor original determina que os componentes do patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das transações, expresso em moeda nacional. que é isso, professora. Esse princípio determina que o patrimônio da empresa seja registrado lá nas demonstrações no balanço patrimonial quando vai fazer a prevenção de imposto, quando vai fazer o fechamento da vida da empresa para dar o balanço patrimonial. Ele deve o imóvel onde a empresa é instalada, o automóvel da empresa, as marcas e equipamentos devem ser registrados pelo valor original, que deve ser das transações expressas em moeda nacional. Pelo valor original expresso na moeda nacional. No caso, Brasil é real. Se for comprar em dólar, tem que ser convertido para moeda nacional. E o valor original atendendo a depreciação. Lembra que eu falei da depreciação? Que conforme vai passando o tempo, o imóvel, o automóvel, as máquinas e equipamentos vão sendo depreciados? Então, essa depreciação tem que ser baseada no valor original que foi registrada. O princípio do registro pelo valor original. Eu comprei uma máquina que faz a... coloca lá uma pecinha na TV. Essa máquina custou dois milhões. Então, ela vai ser registrada por dois milhões. que é o valor original. E a depreciação é realizada por esse valor original. Ou seja, é uma máquina muito cara e hoje no mercado ela é o dobro do que ela vale. A empresa não pode utilizar pelo valor que ela vale no mercado. Ela tem que ser utilizada, tem que ser registrada como patrimônio no valor que foi adquirido. Entenderam? certo? Por quê? Seria muito fácil se eu a minha empresa vale a minha máquina de equipamento vale dois milhões e eu coloco um milhão só para não pagar imposto. Entendeu? Que o meu ativo vai ser menor. Então, o meu imposto vai ser menor. ou então o valor da minha máquina é dois milhões mas no mercado ela custa quatro milhões. Aí eu quero aumentar o meu ativo para quê? Para me dar credibilidade para o banco avaliar o meu patrimônio lá em cima. É proibido, é ilícito. Entenderam? Então, o registro tem que ser registrado pelo valor original. Certo? Certo, né? Então, vamos fazer assim. Nós temos um trabalho para discutir. E eu estou vendo que o Emanuel já está dormindo. então, vamos fazer o seguinte. Eu queria que vocês transformassem esse trabalho e mandassem para mim e já contassem como uma pontuação para o nosso primeiro teste. Pode ser? Pode? então, o que foi que eu pedi para vocês da teoria da contabilidade, Rafael, só para eu te interar, tá? Aí, eu tenho aqui, rapidinho, eu tenho nas minhas anotações. O que eu pedi de vocês? Eu vou ter que sair da tela e lá... Posso falar? Pode, Amor. Eu só vou falar direitinho. Eu sei o que eu pedi, mas eu quero bem escritado para o Rafael poder entender. Como era realizado a identificação do patrimônio antes da existência das escolas de contabilidade? Como era realizado a identificação dos patrimônios? é isso? É. Antes de aparecer as escolas de contabilidade, porque antes não se não se dizia faculdade de contabilidade ou universidade de contabilidade, se dizia as escolas de contabilidade. Entendi. Aí é para mandar para o seu e-mail, né, professora? Até a próxima aula? Pode ser. Até a próxima mal. Então, tá bom. Obrigado, professora. Obrigada, Rebeca. Professora, no caso agora que a senhora vai pedir para a gente enviar, a senhora vai querer que a gente explique o resumo? Como é que é? Não, não, só façam tipo um trabalhinho mesmo e enviar o meu e-mail. Digitado mesmo que é mais fácil para vocês, não é? Se vocês não quiserem digitar, eu não sei se vocês conseguem anexar no sistema. Eu não sei como é que vocês estão de computador, se tem impressora, entendeu? Essa coisa toda. Se vocês não conseguirem, aí vocês podem tirar foto e anexar, né? Eu acho que tem esse recurso, não tem no sistema? Tem, tem lá no portal. Pois é, pode colocar no portal. Se vocês não conseguirem digitar, pode fazer na manhã também, não tem problema. É, a senhora vai querer, então a senhora não vai querer capa, né? Só nome, curso. Só nome e a disciplina, teoria da contabilidade. Ah, ok. E o outro de contabilidade básica é o que vocês fizeram, a pesquisa de como abrir uma empresa. A senhora vai querer também? Aham, para constar para a contabilidade básica. Ok. Ok? Ok.